Música Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este primeiro trimestre de 2018 estudando nas revistas da CPAD com o tema A Supremacia de Cristo Fé, Esperança e Ânimo na Carta aos Hebreus Nós temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor José Gonçalves que é pastor presidente em Águas Brancas no Piauí. Hoje estaremos estudando a lição de número 11 que tem como título Os Gigantes da Fé e o Seu Legado para a Igreja Então baseados aí no capítulo 11 da epístola aos Hebreus Vamos ver os homens e as pessoas que foram exemplo de fé no Antigo Testamento Nós não estamos falando no Novo Testamento Porque a carta, a epístola foi escrita aos Hebreus Então tinha que se referir aos antigos e aos Hebreus E que tiveram fé no Antigo Testamento E aí vai falar então do seu legado, ou seja, exemplo de fé que eles deram E que estavam agora servindo para aqueles cristãos judeus Que estavam pensando em deixar o cristianismo E o cristianismo tem como fundamento a fé Sem fé é impossível agradar a Deus Sem fé não tem como alguém ser salvo Porque a salvação é pela graça de Deus Mas é mediante a fé Se o homem não tiver fé naquilo que Deus fez Não pode ser salvo Então você pode ver, por exemplo Romanos capítulo 10 Lá diz o que? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus E em teu coração creres Que Deus ressuscitou os mortos Serás salvo Então é exigido o que? Crer é exigido fé E essa fé é do ser humano Cuidado porque tem aí um ensino calvinista Que diz que essa fé é de Deus Que é Deus que dá essa fé para o homem ser salvo Tentando justificar a ideia deles De que Deus já escolheu quem vai ser salvo Quem vai ser condenado Então veja só Esta fé é a fé do homem Do ser humano Por isso que essa fé agrada a Deus Se a fé fosse de Deus Por que agradaria a Deus? Já a fé já é dele E também se a fé fosse de Deus Que desse para o homem ser salvo Então Deus é que está influenciando o homem a ser salvo E não o homem querendo ser salvo Também Jesus não diria Pequena a tua fé, homem Ou grande a tua fé Para um homem Por que? Ele diria o que? Ele diria grande a fé que Deus te deu Pequena a fé que Deus te deu Então a fé é do homem A graça é de Deus Tudo que era preciso fazer para nós sermos salvos Jesus já fez Era preciso um homem na terra Que nunca pecou Que aceitasse levar os pecados de todos os homens sobre ele E morresse na cruz no lugar de todos nós E depois Vencesse a morte O pecado ressuscitasse Isso Jesus fez Então A graça é isso Jesus morrendo por nós na cruz e ressuscitando Então tudo que era preciso fazer para sermos salvos Jesus já fez Agora é preciso De fé Para ser salvo Nós precisamos acreditar nisso Só tem um jeito de ser salvo É acreditar nisso E nós vamos ver aí O exemplo De fé dada no Antigo Testamento Pelo profeta Bacuque Dizendo Que o homem viverá pela fé Esse mesmo tipo de fé Que é exigido No Novo Testamento E que nós vamos ver Que no Antigo Testamento Algumas pessoas tiveram Não foram todas Não foram a maioria Mas algumas pessoas tiveram O tipo de fé Que agrada a Deus Então Esse capítulo 11 Aos Hebreus Vai Dar aí o nome De alguns Que tiveram fé E vai falar sobre outros Que tiveram fé também E que alguns Não foram mencionados Os seus nomes Mas que tiveram fé E foram justificados Diante de Deus Por essa fé O maior exemplo Para os judeus Evidentemente É o pai dos judeus Que é Abraão Vamos ver então O texto-aúdio Da nossa lição Hebreus capítulo 11 Versículo 1 Que diz Ora A fé É o firme fundamento Das coisas Que se esperam E a prova Das coisas Que se não veem Então veja bem Fé é o firme fundamento Então é um fundamento Então o cristianismo É fundado Existe sobre Esta base Graça de Deus Jesus morrendo por nós Ressuscitando E a fé Esta fé É um fundamento Ou seja É o alicerce Da vida cristã Não tem jeito De nós termos Um relacionamento Com Deus Sem ter fé Então é um fundamento Agora veja bem Aqui diz Que a fé É o fundamento Das coisas Que se esperam Então nós vamos ter Fé naquilo Que nós não estamos vendo É uma fé Futurística Embora Para nós sermos salvos Nós tivemos Uma fé Preterista Ou sem uma fé No passado Porque nós não vimos Jesus morrendo por nós Jesus morreu por nós Há mais de dois mil anos Então nós vamos acreditar nisso Pela fé Então veja só É fundamento porque Sem ela Não tem jeito De ser salvo Então pela graça Somos salvos Mediante A fé Não podemos esquecer Da fé Agora veja bem Se você vai acreditar Agora Nas promessas Futuras De Deus Precisa De ter fé E quando nós Acreditamos Naquilo que nós Não vemos Nós temos certeza Que isso vai acontecer O que que acontece Aquilo que nós Pensamos Acreditamos Que vai acontecer Vai acontecer Então a fé Basicamente é aquilo Que nós Acreditamos Sem ver E que vai acontecer Mas que nós Vamos ver Acontecer Porque nós Tivemos fé Então é interessante A fé Porque Jesus Diz Se creres Verás A glória De Deus Então nós Vamos ver Aquilo que nós Acreditamos E isso Em toda Nossa vida Cristã Por exemplo Você está doente Está enfermo Você começa a ler Sobre isso Escutar sobre isso Você começa A acreditar Que Jesus Levou na cruz Do Calvário A sua doença E sua enfermidade E quando você Acreditar nisso Você recebe A cura Então ela vai Manifestar Então você Acreditou Antes de acontecer E aí aconteceu Então O resultado Virá Dessa fé Você teve A fé Que é o fundamento Para acontecer O que vai acontecer No futuro E isso Então Acontecerá Então precisamos Acreditar Em Deus E nas suas promessas Jesus prometeu Que virá Nos buscar Então nós Temos certeza Disso E quando nós Temos certeza Vai acontecer Jesus prometeu Que um dia Nós vamos morar Na Nova Jerusalém Então nós Vamos morar Na Nova Jerusalém Nós acreditamos Nisso E aqui na Terra Enquanto isso Nós temos que acreditar Naquilo que está escrito Na palavra de Deus Né Aí eu batismo Nas águas Batismo do Espírito Santo Nós vamos Ofertar Nós vamos Dizimar Nós vamos Evangelizar Pregar Um Evangelho A respeito Da pessoa Que nós nunca vimos Mas nós acreditamos Que ela Realmente Morreu por nós Na cruz E ressuscitou Está vivo E que essa pessoa Salva realmente A todos Purifica Todos Dos seus pecados Então nós acreditamos E por isso Pregamos Por que muitas pessoas Não pregam o Evangelho Para ninguém Porque não acreditam Nesse Evangelho Não acreditam No poder Transformador Desse Evangelho Então pela fé Nós pregamos E as pessoas Se convertem E são transformadas São mudadas Radicalmente É o nascer De novo É a regeneração Então a fé É a prova Das coisas Que se não veio Nós não estamos vendo Acreditamos E isso vai ser provado Porque vai acontecer Aquilo que nós acreditamos A verdade prática Diz a fé É a confiança Irrestrita Nas promessas De Deus Então vejam só Nós vamos confiar Irrestritamente Quer dizer Sem nenhuma condição De que Deus prometeu E Ele vai cumprir Vamos ver a leitura Bíblica em classe Que está em Hebreus Capítulo 11 Do versículo 1 Ao versículo 8 E depois Do versículo 22 Ao versículo 26 Depois do versículo 30 Ao versículo 34 Vamos ver o que diz Então Ora A fé É o firme fundamento Das coisas Que se esperam E a prova Das coisas Que se não veem Porque Por ela Os antigos Alcançaram Testemunho Pela fé Entendemos Que os mundos Pela palavra De Deus Foram criados De maneira Que aquilo que se vê Não foi feito Do que é aparente Pela fé Abel ofereceu A Deus Maior sacrifício Do que Caim Pelo qual Alcançou Testemunho De que era justo Dando Deus Testemunho Dos seus dons E por ela Depois De morto Ainda fala Pela fé Enoque Foi trasladado Para não vir A morte E não foi achado Porque Deus O trasladara Visto como Antes da sua Trasladação Alcançou Testemunho De que agradara A Deus Ora Sem fé É impossível Agradar-lhe Porque é necessário Que aquele Que se aproxima De Deus Creia que ele existe E que é galardoador Dos que o buscam Pela fé Noé Divinamente avisado Das coisas Que ainda não se viu Temeu E Para a salvação Da sua família Preparou a arca Pela qual Condenou o mundo E foi feito Herdeiro da justiça Que é segunda fé Pela fé Abraão Sendo chamado Obedeceu Indo para um lugar Que havia de receber Por herança E saiu Sem saber Para onde ir Pela fé José Próximo da morte Fez menção Da saída Dos filhos de Israel E deu ordem Acerca de seus ossos Pela fé Moisés Já nascido Foi escondido Três meses Por seus pais Porque viram Que era um menino Formoso E não temeram O mandamento do rei Pela fé Moisés Sendo já grande Recusou Ser chamado Filho da filha De faraó Escolhendo Antes ser maltratado Com o povo de Deus Do que por um pouco De tempo Ter o gozo Do pecado Tendo por maiores Riquezas O vitupério De Cristo Do que os tesouros Do Egito Porque tinha em vista A recompensa Pela fé Caíram os muros De Jericó Sendo rodeados Durante sete dias Pela fé Raab e Ameletriz Não pereceu Com os incrédulos Acolhendo em paz Os espias E que mais direi Faltar-me-ia o tempo Contando de Gideão E de Baraque E de Sansão E de Jefté E de Davi E de Samuel E dos profetas Os quais Pela fé Venceram o reino Praticaram a justiça Alcançaram promessas Fecharam as bocas Dos leões Apagaram a força Do fogo Escaparam Do fio da espada Da fraqueza Tiraram forças Na batalha Se esforçaram Puseram em fugir Dos exércitos Dos estranhos Glória a Deus Então vimos aí Que a fé É o firme fundamento Base Da nossa crença Em Deus E no sacrifício De Jesus Cristo Em nosso lugar Então a fé É o firme fundamento Das coisas Que nós esperamos Agora para acontecer Que foram prometidas Por Deus Que depois de salvo Nós temos várias promessas A serem cumpridas E nós estamos aguardando Se as antigas Foram cumpridas Nós sabemos que Também Essas que ainda não foram cumpridas Ainda vão acontecer E Aqui diz então Que é a prova Das coisas Que se não veio Então a prova Quer dizer Nós vamos ver O resultado Da nossa fé Nós acreditamos E vai acontecer Depois aqui diz Por ela Então os antigos Alcançaram o testemunho Então foi por essa fé Que essas pessoas Mencionadas aqui Alcançaram o testemunho De que eles tiveram fé Então realmente Eles tiveram fé E a Bíblia Fala da fé deles Deus faz questão De mencionar A fé deles Nós vamos ver Que aqui diz Que pela fé Entendemos que os mundos Pela palavra de Deus Foram criados De maneira que aquilo Que se vê Não foi feito Que é aparente Então tem muita gente Que diz Deus criou o mundo Do nada Deus não criou o mundo Do nada Deus criou o mundo Da palavra de Deus Tudo foi criado Através da palavra de Deus Deus falou E aconteceu Deu